Agora, para fechar com chave de ouro, um recadinho do nosso fundador, Deus Maquerosa. Olá, eu nasci numa cidade do interior do Ceará. E o meu pai sempre foi comerciante. E como eu durante muito tempo fui filho único, eu o acompanhava em tudo. No seu trabalho, na sua abruta, na dificuldade. E eu tinha um sonho de criança. Lá na cidade onde eu nasci, tinha um comerciante que tinha um caminhão. E eu era doido que meu pai tivesse um caminhão. Eu sonhava um dia andar de caminhão. Mas eu sabia que para ter um caminhão, tinha que trabalhar muito. Tinha que ganhar muito mais do que o que se ganhava. Então, a minha família se mudou para Fortaleza, porque o meu pai queria que eu fosse doutor. E lá em Amontada, o estudo não tinha muitos recursos. Chegando em Fortaleza, meu pai continuou comerciante. E eu junto com ele, com aquele sonho de ter sucesso. Um belo dia, meu pai resolveu voltar para Amontada. E eu já adolescente, assumi o comércio. Uma bodega, uma mercearia, na periferia de Fortaleza. Vida muito difícil, estudando e trabalhando. Até que eu entrei na faculdade, fui para o mercado financeiro. E um belo dia, montei o sonho maior da minha vida, que era constituir a PagMenos. A PagMenos, desde 1981, tem sido a realização desse sonho. Eu pergunto a você, qual é o seu sonho? Você está em busca da realização do seu sonho? Não precisa ser comerciante, não precisa ser industrial. Você tem que ter um sonho que lhe alimente, que todo dia você acorde dizendo Eu estou construindo o meu sonho. Isso é muito importante para a sua saúde, para a sua saudabilidade, para a sua vida. Nós queremos, na PagMenos, realizar o seu sonho de bem-estar. O bem-estar da sua família. Esse é hoje o nosso maior sonho. Qual é o seu sonho? E por hoje é só, gente. Nossa manhã foi ou não foi produtiva? Pois é, amanhã tem mais, às 10h10. Eu vou estar esperando por você. Sempre Bem. Oferecimento.